Quando eu entrei aqui na imobiliária, há três anos atrás, eu fui muito bem acolhido pela família Sulcasa e principalmente pelos dois diretores da empresa, o Francisco, que é o Chicão, e o Diego também. O que eu gostaria de falar? Que eles foram muito fundamentais para o meu crescimento aqui na empresa, me ajudaram muito, me apoiaram, me deram ótimas dicas e tenho certeza que se um dia eu for um líder, eu quero ser como eles são hoje. Resumindo, para acabar, teria muita coisa para falar nesse vídeo, mas para resumir seria um obrigado por ter me apoiado lá no início e por ter me ajudado a chegar até aqui. Tenho certeza que sem o apoio de vocês não teria chegado. Oi pessoal, hoje estamos aqui para agradecer imensamente a duas pessoas bastante importantes para nós no ramo profissional, o Chico e o Diego. Queria dizer que eu sou muito grata por estar trabalhando aqui na Sulcasa, que eu gosto muito daqui. Estou aqui também em nome do setor de locações para agradecer pela oportunidade, agradecer por nos agregar bastante conhecimento, de formar novos profissionais na área de corretagem e dizer que o setor de locações está rumo a 2022, que a gente tenha bastante conquistas e bastante vitórias e sucesso junto com vocês na Sulcasa. Então, muito obrigada! Bom, eu gostaria de agradecer por todas as oportunidades e ajuda que todo mundo me oferece aqui na imobiliária por estar começando e ser o meu início, principalmente ao Diego e ao Chico, que tenho certeza que estão sempre dando todo o suporte possível. Obrigada! Olá! Eu vim aqui hoje agradecer aos diretores da imobiliária Sulcasa, Chico e Diego, pela oportunidade que eles me deram, né? Pois aqui eu aprendi, eu descobri, na verdade, uma nova profissão e estou me achando muito dentro dela. Então, eu agradeço de coração a oportunidade que os dois me deram. Oi! Eu quero agradecer muito a oportunidade, tanto do Diego, quanto do Chico, para que eu pudesse exercer essa nova profissão aqui na imobiliária, como corretora de imóveis. Estou muito grata e sou muito feliz em participar dessa família, dessa grande família, que é a Sulcasa. Ah, eu quero agradecer a oportunidade aí, agradecer ao Chico, ao Diego, pela oportunidade de já estar trabalhando há quatro anos e meio aqui na imobiliária e agradecer as oportunidades todas, né? Que nos é dado aí, tanto para aprender a trabalhar como corretora raiz e pela amizade que eu tenho por eles. Era isso. Quero agradecer o Daniel pelo convite, a equipe do marketing por um excelente serviço prestado para nós, que alavanca muitos negócios para nós, né? E falar um pouquinho, né, do Diego, que eu conheço como Gaspar, né? E o Francisco Marimon, que é o Chico, né? Que a gente costuma brincar que é o casamento perfeito, né? O Gaspar, sério, regrado, e o Chico, brincalhão e descontraído, mas juntando os dois, forma um casamento para essa empresa crescer cada vez mais. Então, quero agradecer a oportunidade de trabalhar com eles, que fui convidado pelo Gaspar em 2009 para trabalhar de corretor, mas a vida, né, é uma caixinha de surpresa, né? Dá muitas voltas, né? Então, eu acabei não aceitando na época. Então, em 2018, 2019, não, em 2018, eu fui convidado para trabalhar e adorei, comecei como agenciando imóveis, né? E fui convidado para passar para a parte da corretagem, onde eu fiz o curso, e é uma profissão digna e muito... É muito emocionante falar, é muito boa mesmo a profissão de corretor de imóveis. E eu sempre achei que eu ia ficar atrás de um volante a vida toda, mas hoje eu vejo que a corretagem me dá mais horizontes, né? A seguir com a minha família e com o meu projeto de vida. Um abraço para vocês e obrigado. Oi, pessoal. Eu queria agradecer ao Chico e ao Diego a oportunidade de trabalhar aqui na sua casa. Primeiramente, ao Chico, tá? Que através da Fran, que é a esposa dele, ele me fez um convite de vir trabalhar na sua casa. Então, eu mandei um e-mail, um currículo, né? E o Diego me chamou. E aí eu fiz uma entrevista com o Diego, de uma hora e meia, que foi uma longa conversa também. Passei na entrevista e estou aqui na sua casa há três anos já. Aqui eu aprendi muita coisa, aprendo muita coisa. Evolui como pessoa, como profissional. E eu queria agradecer aos dois, ao Chico e ao Diego, por poder trabalhar aqui na empresa e dizer que eu amo muito estar aqui. Obrigada. Diego e Chico, quero agradecer a vocês a oportunidade de trabalhar na sua casa. Vocês são muito legais, cada um com o seu jeitinho diferente. Adoro trabalhar com vocês. Podem contar comigo para tudo e que venha 2022. Boa tarde, pessoal. Estou aqui hoje para dizer que é uma grande honra trabalhar na sua casa, que eu trabalho aqui desde o início, né? Desde que se fundou a sua casa. E eu venho agora agradecer ao Diego e ao Chico, que mantém essa empresa de pé. Eu sei que não é fácil manter uma empresa, até porque eu já tive uma. E com a ajuda de todos, porque eu acho que a empresa não se faz sozinha, né? A empresa tem que ter todos os colaboradores juntos, né? Todos unidos, a empresa vai crescendo. E desde que eu entrei, eu vi que a empresa cresceu muito. Então, o que eu quero dizer isso é que o Chico e o Diego são realmente gente que batalha. E nós todos estamos aqui para batalhar junto e fazer da sua casa a maior empresa de via mão. Obrigada. Fala, pessoal. Tudo certo? Final de ano chegando. O momento da gente ser grato a muitas coisas, né? Agradecer o ano que a gente teve. E eu queria fazer uma gratidão aí especial. Primeiro ao Diego, que me convidou a fazer parte da família Sul Casa. E por conta disso, a grande pessoa do Chico aí também, ser grato por conhecer ele, por fazer um trabalho com eles aí durante o tempo todo. E a gente vê a empresa crescer, sendo tocada pelos dois, cada um no seu estilo, cada um do seu jeito, que a gente sabe como. E muito me honra fazer parte dessa equipe aí. E queria fazer uma homenagem tanto para o Diego quanto para o Chico aí. E que continue com o trabalho de vocês, levando a Sul Casa em direção ao caminho que ela está indo. Que é um caminho de evidência, de estar realmente em destaque no cenário de via mão. Certo? Feliz Natal a todos, um bom final de ano e Feliz Páscoa. Fala, pessoal. Me chamo o Thiago, sou gerente de vendas. Nosso ano chegou ao fim. E eu queria fazer uma homenagem aí justamente aos diretores da Imobiliária Sul Casa. O Gaspar e o Chiquito. Eu costumo dizer que eles são um casamento perfeito. Por ter perfis tão diferentes, talvez foi isso que deu tão certo. Na Imobiliária Sul Casa, fazendo de latar, referência no mercado imobiliário, o crescimento, está virando uma potência. Os guris têm a escola deles no mercado imobiliário em Porto Alegre. E trouxeram a ideia para via mão. Em 2013 assinaram o meu Cresci lá na Marimão Imóveis. Aí depois teve a fusão lá com os padrões, se transformou na Sul Casa, tá? Junto com a família Sul Casa, a gente está cada vez indo mais longe. E contem sempre comigo, tá? O Chiquito, minha particularidade com ele é bem grande, porque eu me espelho nele, eu enxergo, eu trabalho parecido com ele, entendeu? Eu gosto da maneira que ele trabalha, fechamento na mesa, conversar com todos os tipos de clientes, a facilidade de se adaptar a qualquer tipo de situação e a quantidade de gente que a gente conhece em comum também. A nossa parceria particular é em pescaria, em churrasco. Se bem, pessoal, que andou solicitando uns ganchinhos para pendurar abacaxi com canela e berinjela, não sei, o homem está um pouquinho diferente. Mas estamos juntos, Pedro. Nada vai mudar, tá? O Gaspar, cara, já gosta de conversar de aventura e passeio, essa parte cultural toda aí, ela abrange tudo isso, né? E tenho que fazer um agradecimento muito forte nele, porque ele que fez o convite para mim ir para a gerência, esse desafio, apostou ali, acreditou no meu potencial. Eu agradeço os dois também, juntamente, por toda a bagagem que eu tenho no mercado imobiliário, o conhecimento praticamente vem em todas as suas casas também, nessa caminhada toda aí. Então, gurizada, desejo a vocês aí, ó, felicidade, paz no coração, dinheiro, sucesso, saúde, entendeu? E um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo aí, um início de 2022 aí, ó, estupendo, top demais, tá? Só coisas boas, tá? Beijo no coração de vocês e se cuidem. Para agradecer a oportunidade que o Chico e o Diego me deram de trabalhar aqui na sua casa, a gente tem uma homenagem para o setor de marketing. Vamos fechar assim, tá? Empreendimento top, sacada, churrasqueira, piscina, cara, tu vai amar, ó, tá top esse empreendimento, tá? Foi, falou contigo, falou. E aí, como é que tá o esquema lá da ingeste? Olha, eu falei com o cara lá, né? Para a gente ver se a gente consegue alinhar tudo certinho ainda para essa semana. Não, 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 cara, daqui a pouco eu falo contigo aí. Só um momentinho, tá? Valeu. Pode ser que a gente consiga marcar ainda essa semana, eu acho, para a gente fazer essa reunião e alinhar tudo direto. Não, 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 não. Vamos fazer para amanhã, para amanhã. Cara, tem que ser um negócio com calma. A gente tem que falar certinho com os corretores, né, e falar direitinho com eles, para a gente ver se a gente consegue marcar isso daí, né, tem que ser um negócio com calma. Não dá para ser assim, tudo correndo, né? Não, vai dar certo, cara, vai dar certo. Vamos fazer amanhã mesmo. Vai dar certo, vai dar certo. Tá, tá bom, cara, tá bom, vou ver isso daí. Não, vai dar certo.